Você sabia que o candidato a vereador que recebe mais votos pode não ser eleito? E mais, que o candidato que tenha tido pouquíssimos votos pode sim ocupar uma cadeira no legislativo da sua cidade? Pois é, entender a matemática das eleições não é tarefa muito fácil. Por isso, a gente preparou uma reportagem para te explicar o que é levado em consideração na hora de apontar quem são os eleitos. Os critérios no momento do eleitor decidir qual vai ser seu candidato a ocupar uma cadeira no legislativo são os mais variados. Tem que ser um cara que tem boa índole, né? Eu vejo assim, o que ele já fez, né? O que ele faz já, assim, que ele exerce o trabalho que ele tem, né? Mas para entender a matemática dessas eleições é preciso muito mais do que saber de contas. Afinal, nem sempre o candidato mais votado é o que vai ser eleito. Existe um cálculo feito com os votos válidos naquela eleição, dividido pelo número de cadeiras que existe na Câmara, e aí também com o coeficiente partidário, ou seja, a coligação que eles fizeram com outros partidos ou partidos isolados também influenciam nisso. De repente, o candidato mais votado que teve é da mesma coligação ou partido daquele candidato menos votado. E na segunda conta feita após as sobras de vagas, esse candidato pode entrar também na Câmara Legislativa. Votar somente na sigla ao invés do candidato a vereador também influencia nessa conta. A pessoa que não tem interesse em nenhum candidato, mas se interessa por um partido, ele pode votar no número do partido. Isso vai diretamente para o cálculo do coeficiente partidário, que vai influenciar no final também para somar os números para efetivar um candidato no Legislativo. Mas essa forma indireta de eleger os candidatos acaba criando uma crise de representatividade entre a população. Você não sabe, a pessoa que você votou, você pode até acompanhar na internet os votos e de repente você vê que ela não foi eleita. E o outro que você acompanhou e viu que os votos são menos, teve menos quantidade de votos, entrou. Outra coisa, como é que, quando há um afastamento de um, como é que se dá a substituição? E os reflexos dessa falta de representatividade acabam resultando na falta de interesse pela política. Causa esse mal-estar, esse desconforto, esse incômodo. Como? Eu vou votar, vou fazer toda aquela, vou ter todo esse sacrifício num dia que eu podia passar no churrasco e tal. Para quê? Eu não sei se meu candidato, ele perde um pouco o interesse, perde muito o interesse. Eu acho que a gente precisava pensar seriamente, porque eu que lido com jovens, eu fico muito incomodada com isso.